O que você sente? Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração laranja Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer A se eu fosse você Eu faltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Mas amor não se acaba assim Feito espuma só vem Não é coisa que fomenta Mania que dá e passa O amor deixa marcar Que não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer A se eu fosse você Eu faltava pra mim de novo Uma coisa que eu sei Amor Agora vai fazer minha festa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar A hora que você chegar Cachorra Cachorra